Combinado? Estamos aqui hoje para falar um tema muito interessante. Tcharam! Você sabe o que é isso? Tem gente que nunca viu isso. Isso aqui, minha gente. Isso aqui é um frango caipira que eu vou degustar. Ganhei ontem, coloquei no viveirinho meu ali, e hoje já enforcamos ele, fizemos, ele teve que sacrificar o bichinho. E já limpamos, agora eu vou abrir, vou guardar para fazer com broto de bambu, com batata, com mandiocra. Olha só, muito importante isso. Não devemos judiar da criação, mas no Gênesis está escrito assim. Que Deus criou o homem e a mulher e que ele reine sobre os animais, que ele reine sobre as aves, sobre os feitos, sobre os animais domésticos. Então é para o homem governar, para o homem também se alimentar desses animais. Então, sem nenhuma ofensa a ninguém que é vegetariano ou que faça essa opção, você é livre. Mas não há nenhuma proibição bíblica, inclusive é até um panteísmo, né? Dizer que não se pode fazer isso. Pode-se, deve-se. O corpo nosso, nós precisamos alimentar. Isso é histórico. Então, cria-se os animais, sem judiar. Mas um franguinho desse aqui, ó, caipira, criado na roça, é uma delícia e nos alimenta. E é importante, nós entendemos bem. A Bíblia fala, reine. E hoje a Bíblia é muito atacada. Ah, isso aí é uma Bíblia para ser vivida. Eu vou comer esse franguinho sem nenhum peso da consciência. Não judiei dele, né? E Deus falou que é para a gente reinar, para a gente... O homem tem a primazia na natureza, sim. Não são os animais. Então é muito importante saber usar, né? Da natureza, com respeito, com... Evitando o mais sofrimento possível. Mas não tem como. Que nem quando as crianças perguntavam de manhã, Papai, coração de frango é de quê? Porque eles tinham dó do frango. Coração de frango é de frango. Então, na verdade, a gente não vai judiar. Mas vamos também apreciar aquilo que Deus nos fez. Deus também colocou aí para o homem usufruir. Deus criou, falou, reino. E reinar não é judiar, mas é reinar. Bom apetito!